Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galerinha é o seguinte, né mano, vocês lembram que no dia que eu cheguei aqui Eu vim morar com Maria novamente, né rapaziada, eu falei pra vocês que eu ia dar um grão nessa casa Quer dizer, eu já cheguei aqui metendo marcha e consertando as coisinhas que tinha aqui na casa, rapaziada E mano, devagarzinho nós vamos ajeitando aqui, mesmo que a casa é de aluguel, galera Tipo assim, não vale a pena se reformar a casa dos outros, entendeu? É dinheiro de jogar fora realmente Mas eu sou um cara muito incomodado, eu gosto das coisas limpinhas, bonitinhas, tá ligado? Tipo assim, você chegar na sua casa e só que você ver, mano, tipo assim, você ver tudo organizadinho, tudo Não precisa ser nem coisa chique, entendeu? É simples, mas estiver bonitinho, arrumadinho pra mim, mano, show de bola demais E galera, no dia que eu cheguei aqui, né, eu vi essa casa por fora aqui, a aparência tá feia demais Principalmente por fora, né, que a gente chega assim, olha, enxerga e olha também De fora já parece que a casa por dentro é bagunçada também Eu falei pra vocês que ia dar uma reformada aqui fora aqui, né rapaziada E tá bastante feio mesmo, mano, você liga, ó Olha como é que tá aqui, aqui tá tudo escascando, arrancando Mano, eu não sei se é que eu vou conseguir dar solução pra isso aqui, galera, ó Esses lugarzinhos aqui, mas eu comprei uma massa corrida, tá ligado? Eu vou dar uma massa corrida nesses lugarzinhos tudo Vou escapelar esses lugares que tá tudo escapelado aqui na frente, galera Vou passar uma massa corrida, vou dar uma lixada, tá ligado? Tem até uns adesivinhos aqui E vou pintar isso aqui também, rapaziada Ó, aqui que maria eu uso pra estender roupa E tá bastante ferrujado, rapaziada Esse ferrugem aqui, mano, dependendo da roupa que você colocar aqui, mancha Passa pra roupa, entendeu? Então eu vou lixar isso aqui tudo Então tá lixando nessa grade aqui E tá, é... Colocando, passando uma tinta nova Eu já comprei até a tinta pra passar na grade aqui Que é um esmalte sintético, né? É, esse esmalte aqui branco Aqui tava pintado de, acho que de marrom Da cor da parede, mas eu vou pintar de branca, rapaziada E pra parede, mano, eu vou pintar da mesma cor que tava Só que ali tem um restinho da tinta Que eu acho que o antigo dono aqui, né? O dono da casa quando pintou a casa por dentro Eles deixaram esse restinho de tinta aqui Eu vou ver se dá pra usar Quanto que essa tinta aqui vai dar pra pintar aqui fora, tá ligado? Eu nem comprei outra tinta Falei, eu vou usar aquela que tá lá primeiro Aí eu vou ver o tanto que vai ficar faltando Pra terminar de pintar E comprar a quantidade certa Pra não comprar, nem desperdiçar e nem faltar, entendeu? E aí, rapaziada? Falei que vocês querem dar um grau aqui E nós vamos começar hoje, meu amigo Eu vou começar hoje Eu tô até com traje aqui já, ó De pintor Vamos tá, deixa eu mostrar mais aqui pra vocês Fora tá bastante feio, hein, mesmo, mano Vou começar primeiro Nós vamos começar a dar uma lavada nisso aqui, né? Deixa o amarelo ali, nós vamos dar uma lavada Olha que essas cantinhas aqui Tá com bastante poeira Nós vamos dar um grau nisso aqui, né, rapaziada? Vamos deixar do jeito que der pra fazer, né, mano? Ó, pra você ver, ó Como é que tá feio aqui esses lugares, ó Se liga Vamos ver se a gente consegue dar uma, pelo menos, amenizada Nesses lugares aqui, nesses cantinhos Nesses buraquinhos com massa corrida E depois é só passar a tinta por cima, né? Aqui é o sofazão do coelho Olha, tá aí organizando a cozinha Segundou Preparado pra começar a manutenção na casa ali? Vai, pai É o primeiro, tipo assim Termina de lavar as vasilhas Primeiro, vamos fazer sabe o quê? Não, pode ficar tranquilo No almoço, não Não liga com o almoço, não Isso aí nós vamos qualquer coisa daqui a pouco O principal é nós fazer a missão lá de fora É isso, galera Vamos só guardar a marinha aqui Pra a gente começar a lavar Primeiro aqui, né, rapaziada? Vamos dar uma lavada aqui fora aqui E depois vamos começar o processo aqui De dar a massa corrida E de limpar, tá ligado? De lixar E pra depois pintar Por último é só pintar Que é o mais fácil Então é isso, bora Então é isso, bora Agora sai serviço, galera Agora sai Aqui, ó Nós começamos aqui Descapelando as paredes, galera Vocês tem, mano Olha pra vocês ver o tanto Que está soltando a parede, ó Porque a parede tá toda fofa, galera Toda fofa mesmo E aqui você passa aqui, ó Quer ver? Eu acho que aqui não vai sair tanto assim Agora mais não, ó Ó Se liga, galera A parede tá toda fofa, mano E pra pintar tem que tirar esses fofos tudo Se não tirar Não adianta nada, tá ligado? Então a gente vai passando Esses lugarzinhos assim, ó Que tá soltando Até não sair mais, tá ligado? Na hora que parar de Descascar assim Que você vê que já tá firme Aí já Não precisa arrancar mais Aí já tá Ó Como que tá saindo fácil Nos lugares Chegar num lugar que não tá saindo mais Aí depois é só lixar Passar a massa corrida e lixar Ó Tá soltando Tá fofo demais a parede A tinta parece nem tá grudada A tinta tá superficial Nem grudada da parede, tá? Você tá doido Ó Ó como é que tá saindo fácil Olha aqui Me liga Aí esses lugarzinhos fofinho, ó Você tem que arrancar tudo Chegou que num lugar que não arranca mais Aí já era Aí tá bom É só arrancar com a Passar umas corridas e lixar a esquina Ó Vai nesse lugarzinho, pô Você aguenta ficar mais abaixado que eu Você tá doido É com a parede toda Ó Como tá saindo fácil, né? Ó, tá saindo parecendo as folhas de papel É verdade Você é doido, ó Tá fofo demais Galerinha, se liga, mano O quanto de tinta que arrancou da parede, hein? Os pedaços que tava fofo, ó Se liga, rapaziada Você tá doido, mano Nós continuamos Mas é só essa parte daqui pra cima, galera Já tá firma a tinta, entendeu? Então é só lixar Mas aqui, galera, ó Saiu tinta demais, hein? Olha o tamanho da folha Você tá doido Agora vamos começar Dar os retoques, né, galera? Vou pegar a massa corrida E vou começar a passar nos lugarzinhos aqui Que tem que dar massa corrida Pra depois que secar A gente tá lixando, tá legal, rapaziada? E é isso, mano Bora meter macho aqui Olha aí, galera Já comecei a dar as massas corridas Aqui, ó Vocês lembram como que tava aqui, né? Tipo assim Tá grosso ainda Que ainda vou dar o acabamento Depois com a lixa Maria já tá lixando aqui Essa parte aqui da parede Aqui E aqui eu já passei Aqui tava desse jeito aqui, galera Lá tava desse jeito aqui, ó Tá vendo? Já deu uma diferença ali já? Tá massa? Aí eu dei a primeira mão aqui também Aí eu vou esperar secar E ver os lugarzinhos que tá Com defeito ainda Pra mim tá corrigindo Depois pra acertar Pra ficar retinho A gente vai tirar na lixa Certo? E a Maria tá lixando já Essas partes aqui da parede Daqui a pouco meter tinta, né, véi? Se o tempo ajudar É, e se o tempo ajudar Aparecendo que vem chuva Se chover é ruim de pintar Mas tá bom Pelo menos o acabamento Da onda hoje E bora Prontinho, rapaziada Massa corrida Dada em todos os lugares Que precisavam A Maria tá ali agora Lixando Essas grades aqui, né Aqui, ó Já tá aqui A massa corrida ali Aqui Daqui a pouco é só Lixar pra gente ver Como vai ficar, né Vocês lembram Como que tava aqui, né, galera Tava feio pra caramba Que a pouco nós vamos Dar uma capa Vendo na lixa Só esperar secar O ruim é que hoje O tempo tá fechado Galera, não tem sol Então Vai demorar bastante Pra secar Mas boa lá A Maria lixa de lá Vou lixar esse de cá agora Daqui a pouco Nós vamos meter tinta Nesse negócio aqui É, rapaziada A chuvinha tá meio Deixa eu ver aqui Ainda tá molhada ainda A chuvinha tá atrapalhando, hein Mas atrapalha não Se não der certo Hoje amanhã a gente termina E aqui dentro, galera De casa Tô dando uns retoquezinhos Tem uns lugares Que estavam manchados De mão De marca de sujeira Tá ligado? E tem hora que é Inevitável, né, rapaziada Eu tô dando uns retoquezinhos Só nos lugares Que estavam manchados Rapaziada E a tinta que eu tô passando Aqui é a mesma Que já tava pintada Antes, entendeu? Aqui no corredor também Aqui no quarto também Deu alguns retoques Aqui no quarto E é isso, rapaziada Só os lugares que estavam manchados A Maria tá ali Fazendo um almoço pra nós E agora já é Uma e pouca da tarde Já vai dar duas horas E agora bora aguardar Secar aqui, né E esperar a massa corrida Ali fora secar, galera Mas ó, você liga aqui, ó Choveu, mano Tá chovendo toda hora Tá ligado? E talvez não vai dar Pra nós pintar hoje Mas tudo certo Se não der pra pintar hoje A gente tem que Finaliza amanhã, né, rapaziada O foda é que a massa corrida Não secou, mano Porque tá batendo chuva Aqui, tá ligado? Mas é isso Bora aguardar E uma pausinha pro Hang, né, rapaziada Bora almoçar Duas horas da tarde É o tempo também de É, dar uma secada na massa ali fora Agora o solzinho apareceu, rapaziada Ó, se liga Agora vai secar mais rápido O solzinho apareceu Então é isso Aqui também Agora vai até secar mais rápido O tempo de nós almoçar Acabamos uma horinha descansar Ali fora Vamos meter macho na lixa ali É isso É, rapaziada Foi uma olhadinha no porra ali da tinta Com a espuma aqui, né Na bucha A gente tá colocando um rolo ali pra pintar E aqui é a tinta, galera Nós não achamos a mesma cor A cor que Tava pintada aqui fora Essa daqui Cadê? Tá escrito aqui A cor dela, mas Aqui, ó A cor dessa daqui É palha Só que nós não achamos palha O rapaziada falou com nós Que a cor pérola É bem parecida com a palha Então Não tem problema, né Que é só aqui fora mesmo Aqui dentro já tá até começando a secar É isso, né, rapaziada Bora olhar aqui E ver se a massa corrida aqui já secou Mano, pra lixar Já secou Aqui já secou também Ah, não tem umas partes Tá meio molhadas ainda Não, umas partinhas que tá secas Que já vou lixar Rapaz, nós começamos a meter macho aqui Eu tô com medo só de chover Na hora que começa a pintar Aqui Tudo bem Nesse chuveiro aqui Não pega água Não cai Chuva não Mas aqui nessas grades aqui Cai É isso Bora desembolar Bora começar a lixar as massinhas aqui Deixa eu ver aqui Já secou também Aqui secou Assim boa Tchau 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 Tchau